Colômbia Ela terminou pelas fofocas Luan Lima logo lançou proposta Tratou sozinho, brota lá na base Putaria rola até mais tarde Partiu pro baile da Colômbia Aqui ninguém é de ninguém Nós tira onda de bacana E elas querem o que nós tem Partiu pro baile da Colômbia Aqui ninguém é de ninguém Nós tira onda de bacana E elas querem o que nós tem Ela terminou pelas fofocas Luan Lima logo lançou proposta Tratou sozinho, brota lá na base Putaria rola até mais tarde Partiu pro baile da Colômbia Aqui ninguém é de ninguém Nós tira onda de bacana E elas querem o que nós tem Partiu pro baile da Colômbia Aqui ninguém é de ninguém Nós tira onda de bacana E elas querem o que nós tem Elas gostam onde ela vem dançando Elas vão balançando a bunda Elas gostam onde ela vem dançando Elas vem rebolando a bunda Ela fica de quatro e nós empurra Empurra Ela fica de quatro e nós empurra Ela fica de quatro e nós empurra 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 Ela terminou pelas fofocas Luan Lima logo lançou proposta Tratou sozinho, brota lá na base Putaria rola até mais tarde Partiu pro baile da Colômbia Aqui ninguém é de ninguém Nós tira onda de bacana E elas querem o que nós tem Partiu pro baile da Colômbia Aqui ninguém é de ninguém Nós tira onda de bacana E elas querem o que nós tem Ela terminou pelas fofocas Luan Lima logo lançou proposta Tratou sozinho, brota lá na base Putaria rola até mais tarde Partiu pro baile da Colômbia Aqui ninguém é de ninguém Nós tira onda de bacana E elas querem o que nós tem Partiu pro baile da Colômbia Aqui ninguém é de ninguém Nós tira onda de bacana E elas querem o que nós tem Elas gostam onde ela vem dançando Elas vão balançando a bunda Elas gostam onde ela vem dançando Ela vem rebolando a bunda Ela fica de quatro e nós empurra Empurra, empurra Ela fica de quatro e nós empurra Empurra, empurra Fica de quatro e nós empurra Fica de quatro e nós empurra Fica de quatro e nós empurra Empurra, empurra Ela fica de quatro e nós empurra Empurra, empurra